Ai que delícia, sou a Aretuza Love, tá começando agora o nosso encontro na web levando até você informação, prevenção, saúde e agitação. Vem comigo e aperta o play! Gente, hoje eu tô aqui belíssima com a minha prótese, o meu silicone, o cabelo natural da gata e o tema de hoje do nosso play de diversão e saúde é preconceito com as travestis e ninguém melhor pra falar de travesti que ele, Thales Sabino, será por quê, gente? Tudo bem, Thales? Tudo ótimo, Aretuza, e você? Eu tô ótimo aqui, a gente vai falar de travesti, das nossas amigas e o Thales, além de meu amigo, também é meu parceiro, né? Num Projeto Babadeiro, que é o blog, exatamente, juntamente com a Miss Carrie e com o Estevão Delgado e eu quero saber o sucesso desse blog aí. Então, Aretuza, a gente reúne exatamente aqueles vídeos que são sucesso no WhatsApp, nos grupos e que são sucesso no YouTube, por mostrar em travestis, normalmente, situações meio constrangedoras, né? Elas em delegacias ou na rua fazendo algum barraco. O lado engraçado é esse, elas sempre muito divertidas, assim. Mas o lado triste, né, que a gente tem que sempre pensar é o lado da injustiça que elas estão sofrendo na delegacia e o repórter do programa policial debochando e tal. Isso, na verdade, é o lado que a gente deve usar pra alertar contra o preconceito e pra poder mostrar que é uma realidade triste que tem que ser mudada. É verdade, exatamente, mas o Thales, além de meu parceiro, também é um grande empresário da noite, né? Da noite gay, é um grande empresário. Grande empresário da noite gay e também do site Parou Tudo. E eu queria saber a sua relação com as transex, transgêneros, travestis. Nesses anos todos que a gente tem o Parou Tudo, que foi nosso primeiro projeto com o mercado LGBT, já tem quase 11 anos, né? Nesses anos todos a gente sempre teve uma ótima relação. Sempre noticiamos as drags, fomos amigos de drags, somos até hoje, empregamos várias drags, travestis e transexuais também trabalham pra gente, tanto na parte artística quanto na parte administrativa, nós temos pessoas na equipe. Então a nossa relação sempre foi muito boa. Como empresários, a gente tem clientes que são travestis, né? E elas são tratadas na nossa empresa como clientes, né? Na Victoria House e tal, da mesma forma como qualquer outra pessoa. Elas são super bem-vindas e eu acho que na VIC elas têm esse ambiente favorável, que elas recebem muito bem. Pelo menos é o que a gente faz questão que aconteça. Nós que vivemos no meio, assim, no meio gay, a gente conhece muito, sabe diferenciar um pouquinho do que é ser transex, travesti. Só que eu quero perguntar pro Sandro, nosso psicólogo aqui do Play, qual a diferença entre transex, travesti, transgênero. Sandro, tira essa dúvida da galera aí. Olá, Letoza, tudo bem? Esses termos se referem a diferentes experiências do universo LGBT. Quando nós falamos de travesti, geralmente estamos falando de pessoas que passaram por uma transformação física, por exemplo, homens que se transformaram em mulheres, que passam a incorporar essas transformações no cotidiano, mas elas ainda possuem o sexo associado ao seu sexo de origem. O transgênero já remete a uma pessoa cuja identidade é uma identidade que está relacionada ao sexo oposto. São pessoas que passam a se sentir, se perceber e se identificar com o sexo oposto. A partir daí, ela passa no seu cotidiano a vestir-se, ter prejeitos ou incorporar uma identidade, não porque elas queiram ser diferentes, mas porque elas se sentem daquela forma. E o transexual remete àquele sujeito que, dentro dessas categorias, se propõe também a fazer mudança em termos da sua sexualidade, fazer cirurgias para mudar os seus órgãos genitais, mudanças essas que correspondem à sua identidade de vênero. Arrasou, Sandro! Obrigado por esclarecer essa dúvida. Olha, estou falando meio travesti, mas a gente sabe que o preconceito é latente, que ele está aí no meio tradicional, mas também existe o preconceito no meio GLS, os gays com travestis, com drag queens. Você que está no meio, você vai me falar um pouquinho. Rola mesmo, assim, é bem triste isso, mas a sopa de letrinhas LGBT não significa que é um universo de aceitação plena. Não é mesmo. Eu acho que existe aquele preconceito feio e bobo entre os gays e dentro do próprio universo gay. Então, entre os gays ursos, com as gays ricas, com as gays pobres, com os gays assim, assado, existe. E também tem que ser combatido o preconceito com as travestis. Tem muito gay que não gosta de ser visto como uma travesti na rua, não tem amigas travestis. Você entende? É uma coisa tão, na minha opinião, tão incoerente a gente querer aceitação na sociedade e não aceitar uma outra pessoa diferente, independente de ela ser lésbica, transsexo, transgênero, enfim. E existe, sim, esse preconceito. A gente tem que combater, eu pelo menos, ao fazer humor com elas e com você, no nosso blog exatamente, a gente tem uma liberdade porque a gente vive esse universo. Nós temos amigas travestis, nós vivemos num universo super de aceitação. Mas eu acho que a gente, mais do que rir, tem que saber abraçar também. Sim, uma coisa que você falou, que nos vídeos sempre mostra travesti em delegacia. E lembrando que as transsexas, as travestis, elas não são só prostitutas, não sempre estão ligadas à prostituição, mas travesti formada. Às vezes a sociedade não dá o espaço, mas a gente tem que mudar isso, não tendo preconceito. Mas falando de travesti, falando de drag queen, falando de gente exótica, tem uma menina que tá na balada agora. Essa é super exótica. Super exótica. Pensando numa beleza rara, gente. Nossa drag queen, Piquiné Aminage, que tá aquendando na balada com as nossas amigas travestis. Aquenda, Piquinéia! Aquenda! Gente, mais uma vez, eu aqui, Piquiné Aminage, hoje, toda deslumbrante, vou falar sobre um assunto um pouco que complicado, mas que a galera gosta de saber, sobre travesti na balada e como começou. Hoje eu tô aqui com ela, maravilhosa, Rafaela, tudo de bom. Rafa, amor, tudo bom? Tudo bom, amiga. Olha só, eu quero saber de você, se você sofreu ou sofre algum preconceito na balada por ser travesti. Olha, amiga, hoje em dia, já não mais, né? Mas sabe que assim, sempre tem uma pessoa pra olhar o setor. Tu sempre tem uma pessoa, assim, com um pouco de preconceito, por causa da... Tudo esteriósseo que tu põe sobre nós, através de que todo mundo gosta de colocar todo mundo num pacote, só e, assim, vira e mexe e forrola uma olhadinha. Mas, relevante, sempre relevante. Isso aí, Rafa. E eu quero saber assim, você é realmente feliz com tudo isso, com esse corpão? Olha aqui, olha o corpão, olha o corpão. Gente, é uma delícia. Você realmente é feliz. Fala pra galera que você é feliz, é deliciosa e gostosa. Olha, então, eu não me veria de outra maneira, se não fosse a maneira que eu me encontro hoje em dia. Eu sou o que eu gostaria de ser, aquilo que eu nasci pra ser. Estou muito feliz, sim, graças a Deus. Vamos mandar um beijo pra Aretuza. Um beijo, Aretuza. Beijo, Aretuza. A cuenda. Gente, será que eu vou ser presa? Não, é o nosso play alerta. Faça sexo seguro, use camisinha, preserve a sua vida, preserve a sua saúde. Use camisinha. E agora vamos falar de saúde. PEP, o que significa? Pra que serve? Pois não, Aretuza. PEP significa profilaxia pós-exposição. Significa o conjunto de estratégias e medidas que uma pessoa pode adotar caso ocorra uma situação de risco potencial para infecção pelo vírus HIV. Certo? Então, qual é que são as medidas que podem ser adotadas? Uma vez que uma pessoa se expôs a uma situação de risco, se expôs ao HIV, ela, nas primeiras horas, até 72 horas após a situação, se ela buscar um serviço de saúde, o serviço vai avaliar essa situação na qual a pessoa se envolveu e, a partir dessa avaliação, vai ser indicado ou não o uso de medicamento antirratoviral. Se for indicado o uso de medicamento antirratoviral, essa pessoa vai receber um número de medicamentos suficientes para 28 dias que ela vai tomar esse medicamento. A evidência científica que existe prova que se adotar essa estratégia de tomar um medicamento em até 72 horas após o ocorrido, a pessoa reduz praticamente em 100% as chances dela se infectar. Então, tá pensando que travesti é bagunça? Travesti não é bagunça. Nosso programa tá ficando por aqui. Eu quero chamar o Thales, que abrilhantou o nosso programa. Thales, vamos falar um pouquinho do blog, rapidinho. É só entrar no paroutudo.com, exatamente, com T-C-H-Y no final. E todas as trans são super bem-vindas aqui na Victoria House e no nosso universo colorido de shows, né? E preconceito tá fora de moda, você que perdeu algum episódio do Play Diversão e Saúde entre no nosso canal no YouTube, que tá passando aqui embaixo, youtube.com.br Play Diversão e Saúde, dica, informação, é só entrar no nosso Facebook, facebook.com.br Play Diversão e Saúde. Me siga no Instagram, tô lá linda e maravilhosa, e hoje a gente vai finalizar de uma forma diferente. Em vez de falar, ai que delícia, vou falar, exatamente, no 3, 1, 2, 3 e... Exatamente! Exatamente!